Moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vem com uma videoaula muito especial, né? Pra você que gosta de tocar ali as vaneiras, ali do sul do Brasil. Um abraço pra todo o pessoal do sul, Paraná, Santa Catarina, né? E do Brasil inteiro também. Hoje eu vou trazer pra você a distribuição, a matemática, aqui da mão esquerda, da música Nina Ternura de Manha. A gente tá com uma dica muito especial mesmo, pra que você possa, né? Se você tá começando agora, o intermediário não tá conseguindo tocar a música, com certeza depois desse vídeo você vai conseguir fazer aquela distribuição de dedos ali com bastante facilidade. Então fique ligado comigo até o vídeo. E outro recadinho bem especial pra você que tá me assistindo agora. A gente vai fazer, né, edição de um ano da criação do nosso grupo da Sanfona da Sorte, onde será sorteado essa escandália aqui, mais dois prêmios junto com ela. Será uma premiação com três prêmios. Então aqui na descrição desse vídeo vai tá o link do nosso grupo, onde você clicando nele, né, já vai diretão pra lá pra saber como vai funcionar. Eu vou passar o decorrer da semana também, eu vou apresentar o instrumento pra vocês, pra que vocês possam ver, né, a máquina que é, e explicar direitinho como funciona o nosso sorteio. Mas já adiantando, clique aqui na descrição, vai lá pro nosso grupo, lá no WhatsApp, que lá é o grupo mais top do Brasil, onde a gente faz o sorteio de um acordeão por semana. Pra você que não se recorda da música, né, a música muito top mesmo, com um grau de complexidade bem mais difícil, eu vou tocar um pedacinho dela aqui pra você ver como que ela vai ficar depois de pronta. A música seria essa aqui, ó. A música seria essa aqui, ó. Vou tocar aqui uma bocada até mais tarde, mas vamos direto lá pra videoaula, e lembrando que quer participar junto com a gente do sorteio, na descrição aqui tá o link do nosso grupo aberto, beleza? Moçada, bora lá então montarem a matemática dos baixos, da música Nina Ternura de Mãe do Grande Mestre Albino Manique. Todo mundo sabe, né, que essa música tem um grau de complexidade já bem elevado. Ou seja, né, uma música que não é pra iniciante. Porém, moçada, a gente vai fazer aqui uma jogada que você que às vezes tá começando, tá no intermediário, com certeza vai conseguir tirar essas notas do baixo. Eu vi, né, que a gente tem aqui um... uma certa decadência no YouTube, onde muita gente às vezes tenta tirar e não tem a narração das notas. E outra parte também que é muito importante, muitas pessoas também às vezes conhecem aqui o centro dos baixos, as notas, e às vezes não conhecem, né, pra baixo que seriam os bemóis, e nem pra cima que seriam os sustenidos. Então, pra que essa música fique bem tranquila, fique bem fácil pra você tirar no conforto da sua casa, eu te aconselho a pegar uma caneta e um papel, e anotar notinha por notinha, dedo por dedo, que ela vai ficar 100% da forma correta. Porém, a gente vai fazer uma malandragem. O que que acontece? O tom original dela tá em Fá, depois vem pra Dó com sétima, e entrega em Fá. Aí depois ela modula o tom. Vai pra Sol com sétima e trabalha entre Dó, Sol com sétima e Dó. Aí depois ela vai voltar de novo e trabalhar em Fá. Então Fá é o tom original da música. Mas a gente vai fazer aqui na mão esquerda a mesma didática que a gente fez lá no ronco da baixaria, né? Que era cá em cima nos botões. Muita gente não sabia onde estavam centralizadas as notas aqui. A gente fez o quê? Se tá em Fá aqui, eu vou tocar ela aqui em Sol maior. Porque aqui em Sol todo mundo sabe, né? As notas, sabe encontrar o mapa dos baixos aqui. Depois que você decorar aqui em Sol, é só você voltar e descer e tocar em Fá novamente, que você vai conseguir tirar ela com 100% de facilidade. porque o desenho dos baixos, o mapa dos baixos é o mesmo. Ela é tocada aqui, ó. Porém, a gente vai tirar em Sol. Decorou o baixo, né? Você pode ter certeza que seus dedos já vão automaticamente tocar sozinho. Então tirando essa matemática aqui em Sol, depois a gente volta o transfero pra Fá. Beleza? Pegue uma caneta e um papel e anote. Outro recado muito importante, se você quer participar junto com a gente na nossa Rio Especial de um ano, que vai estar valendo essa escandade profissional, mais dois prêmios, aqui na descrição vai estar o link do nosso grupo. Não deixe participar. Onde a gente faz o sorteio de uma corjão por mês. Canetinha na mão, papel também. Vamos começar. O baixo. Eu começo. A gente tá em Sol aqui, né? Dota centrado, Sol aqui. Eu vou começar o dedo 4 na nota Si. Dedo 5 nota Dó Dedo 3, Dó sustenido Dedo 4 nota Ré Dedo 5 nota Dó Dedo 2 nota Lá Dedo 3 Fá sustenido Dedo 5 Mi Dedo 3 retorna Ré Dedo 5 Dó Dedo 4 Si E o dedo 4 novamente já entra em ritmo agora, tocando a nota Sol, ó. Beleza? Então observe bem devagarzinho como vai ficar isso aqui, moçada. Bem devagarzinho, bem tranquilo, ó. Mais uma vez. É muito importante essa digitação aqui ser dessa mesma forma. Entregar os mesmos dedos, né? Distribuição de dedos no botão certinho, porque senão não vai sair. Você vai se atropelar e não vai, ó. Mais uma vez, ó. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Para que até a gente descer, então, ó. E já começa aqui o teclado junto, ó. Vamos fazer lá em Fá, por exemplo. Você terminou? Tirou aqui em Sol? Vamos descer, porque você vai ver que é o mesmo desenho. Tocou e vai entrar o teclado junto. Mas o teclado a gente vai passar em uma outra videoaula agora, porque observa, ó. E aí, seguiu o baile, né? O importante agora é a gente pegar, né? Esse desenho dos baixos aqui Observar bem as notas, dedo por dedo Porque depois também tem os contrapé Vocês viram aqui, ó Que o baixo, né? A dobina é muito bonita, ó Beleza, moçada? Então a aula de hoje, né? Foi referente aos baixos Aqui uns 20, 30 dias a gente volta, né? Pra fazer a outra parte E aí E aí Obrigado.